A Toei Animation tá de brincadeira com a nossa cara, veja mais essa má notícia sobre o anime de One Piece após a vinheta. Olá pessoal, eu sou o Sondi, bem-vindos ao canal Superiorista e olha, antes de darmos essa notícia, já deixa o seu like aqui, beleza? Isso ajuda demais no canal, a propagação do vídeo, mas deixa já agora porque eu tenho certeza que no final desse vídeo você vai estar pé da vida e nem vai se lembrar disso. E bora pro vídeo. Com certeza um dos momentos mais aguardados do ano para todos da fandom de One Piece é a exibição do episódio onde veremos finalmente o Luffy Gear 5. E depois da exibição do episódio 1060, tudo estava levando a crer que faltariam apenas 10 semanas, apenas, bastante coisa, mas faltariam apenas 10 episódios. Todas as previsões levavam a crer nisso. Inclusive, eu já estava preparando um vídeo para falar sobre essa contagem regressiva de 10 episódios. Mas é aí que entra a Toei e nos engana. A Toei vai enrolar mais uma vez. Explico. Depois da exibição do episódio da próxima semana, o 1061, teremos mais um dito episódio especial. Pô cara, de novo cara, pô cara, não tá subendo cara. Onde veremos o episódio que vai resumir todas as lutas de Zoro. Ou seja, o 1062 será adiado por uma semana. E o cronograma vai ficar o seguinte. 1061 no dia 7 de maio. Dia 14 de maio o episódio datou em A-Rollation, contendo um resumo das lutas do Zoro. E o 1062 será exibido somente no dia 21 de maio. Essa notícia foi dada por um dos principais vazadores. Segundo a Toei, ela vai precisar dessa semana a mais para fazer do episódio 1062 épico. Já que vai contar com o Zoro derrotando o King. Conversa né? Bom, então quando perguntarem quanto tempo está para ter o Gears 5 no anime, a resposta tem que ser uma só. Só Deus sabe. Porque a Toei simplesmente pode colocar o episódio filler a qualquer momento até lá. E aí? Ficou estressado com essa informação ou não? Eu fiquei. Mas olha, deixa o seu like aí. Se inscreva no canal e ative o sininho para eu sempre trazer novidades aqui. E nós tentarmos entrar nessa contagem regressiva para o Gears 5 no anime. Mas como eu disse, só Deus sabe quando isso vai acontecer. Então, obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima. Valeu! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso?